Olá, todo mundo, tudo bem com vocês? Então, estamos com o primeiro Café Sem Calma aqui. É tudo na base do improviso. E esse é o nosso primeiro podcast. Vou entrevistar a Milena. Não vai ser uma entrevista, vai ser uma conversa. Uma conversa. É isso aí. Vamos lá. Hoje nós estávamos numa apresentação de Natal dos nossos sobrinhos. E aí a gente, como bons pensadores, começamos a pensar a respeito de tudo que estava acontecendo enquanto a gente assistia aquela apresentação de Natal. Porque eles fizeram uma peça onde trazia Jesus para a realidade do Brasil como se ele tivesse nascido em Belém do Pará. E aí como se os reis magos fossem do Rio Grande do Sul. E trazendo a história de Jesus para a realidade do Brasil. E aí, durante uma canção fatídica, eu me dei conta que a noite que Jesus nasceu não foi feliz. Do contrário do que a gente canta. Noite feliz. Ela não foi uma noite muito feliz. Porque, eu não sei se todas as pessoas sabem, mas Maria, ela tinha 14 anos quando ela teve a anunciação do anjo Gabriel. E ela estava prometida a se casar com José. Ela não tinha se casado ainda. Então, foi um escândalo. Tanto que José pensou em rejeitar ela. Ele não rejeitou ela porque ele teve uma visão do anjo Gabriel dizendo que ela estava grávida do Espírito Santo. E... Então... Você tem que olhar para mim porque elas que dão o microfone. É... Oi microfone. É... Daí o microfone pega... Se você virar para lá, ele já pega um pouquinho errado. Então, você pode conversar comigo. Posso conversar com você? Uhum. As pessoas não são importantes. Vocês não são importantes. Não são importantes. Tudo bem. Então, eu vou ter que tomar um gole aqui do meu café. Isso aí. Então, como eu ia dizendo, Maria tinha 14 anos. Uhum. José provavelmente era mais velho. Porque ele já era carpinteiro. Ele já tinha uma profissão. E a gente sabe que ela tinha 14 anos porque as meninas da... Da religião dela. As meninas do povo hebreu. Eram... Geralmente prometidas aos 14 anos. Então, eles tinham um contrato de casamento. Eles não tinham casado ainda. Então, pensa o escândalo que foi naquela época. Ela engravidar antes do casamento. E sendo ele um carpinteiro, né? E nós sabemos que hoje é assim, né? Tipo, se você tem relações sexuais antes do casamento... Já não tá certo. Já não tá certo, né? Pessoal, ninguém faz. Se você morar junto sem casar, já tá errado. Se você morar junto sem casar, já tá errado. Isso quer dizer que você tá... Vou colocar o microfone mais perto de você. Porque eu acho que tá pegando mais a minha voz do que a sua. É. Será? Oi, bom dia. Pode ir. Mas, então... Voltando pro contexto daquela época. O quanto foi um escândalo... Antes do casamento, ela estar grávida... E ele ter certeza que não era dele. Porque eles não tiveram relações. De fato, ela não teve relação com ninguém, segundo a Bíblia. Então... Quando ela engravidou... Aquilo foi uma coisa de louco. Uma coisa super errada. E mesmo assim, ele continuou com o compromisso dele com ela. E naquela época, houve um recenseamento da população. Onde todo mundo teve que ir pra sua cidade natal. Então, eles moravam em Nazaré, na Judéia. E eles foram pra Belém, em Judá, que era a tribo de José. E lá eles foram se alistar pro recenseamento. Só que a viagem foi muito longa. Porque a distância foi percorrida a pé ou num burrinho. Então, você tem que pensar. Aquela Maria tava lá com seus oito meses. Imagina. E quatorze anos. Caminhando pra caramba. Aí, quando eles chegaram na cidade... Imagina que eles andavam no deserto. Então, as condições deles, de aparência, não eram lá aquelas coisas também. E eles não eram uma família de posses. Então, eles eram uma família pobre. Se a gente visse hoje Maria e José, a gente ia considerar eles mendigos. Maltrapilhos. Então, eles chegaram na cidade de Belém. E eles chegaram já à noite. Não tinha mais lugar nas estalagens pra eles, nas pensões. E tinha uma das pensões que deu lugar pra eles na estrebaria. Junto com as vacas, com os cavalos. Então, você pode imaginar o cheiro daquele lugar. Você pode imaginar que tinha mosca, tinha cocô. Tinha a comida dos bichos misturada com as coisas. Então, você andou de uma cidade até a outra no deserto. Passando calor e frio o tempo todo. Porque o deserto é super calor de dia, super frio à noite. Você chega na cidade. Provavelmente, deve ter comido um pãozinho só. Sem fermento. Quero que eles comiam ali. Com fome. Não tem conforto nenhum. Com 14 anos. 14 anos. Super grávida. Noite feliz pra quem? É, justamente. É uma reflexão bastante interessante. Porque não só esse contexto de você pensar que a Maria com 14 anos já estava grávida. E você tenta puxar essas condições pra uma sociedade atual. Então, você vê crianças com 14 anos grávidas. E você vê também... Até menos, né? Até menos. E você vê todo o contexto de elas estarem grávidas. Às vezes é por violência sexual. Ou às vezes é por... Por qualquer outra coisa do destino, né? Ou às vezes é má educação. Ou falta a educação e tal. Ou às vezes até um contrato de casamento pra fazer com que ela se case com alguém rico. Ou alguma coisa assim. Não precisa nem ser rico, né? A gente vê na sociedade rural essa questão assim de... A sociedade rural, sociedade indígena, sociedade quilombola, eles têm que ser estudados. Porque eles são a parte da sociedade urbana. As tradições, a cultura deles é diferente. Então, em lugares mais afastados mesmo, assim, a gente vê que as meninas ainda casam muito novas. E não é nem por questão de dote ou de... É porque simplesmente os pais empurram elas mesmo, assim. Elas são empurradas pra isso. Então, ainda essa mentalidade de que a mulher precisa do homem é muito mais forte, né? Nessas sociedades. Algumas são mais evoluídas, revolucionárias. Mas ainda a rural ainda é bem... A rural pobre, né? Porque tem a rural rica e tem a rural pobre. Então, a sociedade rural pobre ainda é complicada. Ainda tem muito disso. E se a gente for colocar Maria e José hoje nesse contexto... A gente vê que muitas pessoas acreditam em Jesus, mas não aceitariam ele por completo. Se realmente vissem... Se elas pudessem ver José e Maria e Jesus. Se José e Maria e Jesus fossem o teu vizinho, que você fica sabendo da fofoca, você não acreditaria que ele é o filho de Deus. Por isso que muitas pessoas hoje não são cristãs por etiqueta, né? Não é um cristão, assim, que entende realmente a essência disso. Porque até eu brinquei, né? Noite feliz pra quem? Noite feliz pra Deus que planejou tudo isso, né? Porque há 800 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías já falava que viria um grande rei de judeus. E por isso que os judeus rejeitaram Jesus. Porque quando ele se disse ser o rei de judeus, eles falaram... Como assim você é o rei de judeus? Você não é ninguém. Você é um pobre. Você é um cara que veio de Nazaré. Nazaré era como se fosse a periferia daquela região. Então você é um pobre e veio da periferia. E você é filho de carpinteiro. E tua mãe teve você antes do casamento ainda. E você tá se dizendo rei de judeus? Quem é você? Pra você dizer isso, né? Realmente ele era... O filho de Deus era Deus encarnado na terra. Por isso que ele ressuscitou depois, né? Mas no contexto social, as pessoas da época, e ainda muitas pessoas hoje, não acreditam nisso. Porque Jesus foi um agitador. Ele chegou pra meio que questionar a sociedade vigente. E eu acho, assim, muito engraçado as pessoas super conservadoras serem cristãs. Porque elas estão se contradizendo. Elas estão acreditando em um Jesus europeu que não existe. Quando, na verdade, Jesus é aquele que chega lá no templo, virando a mesa da galera que tava postando e vendendo coisa. Porque não é lugar disso. É justamente isso que eu queria, talvez, puxar um pouco. Perguntar. Será que é possível a gente trazer essa realidade de uma sociedade no tempo de Jesus, trazer pra hoje, comparar e ver e dizer, de acordo com os critérios bíblicos ou alguma coisa assim, você é uma pessoa de Deus ou você não é uma pessoa de Deus? Eu acho que sim, a gente consegue comparar, porque pessoas são pessoas independente do tempo. O comportamento das pessoas parece que esse instinto animal do ser humano é uma coisa que persiste e passa de geração em geração. Então, a gente vê que, independentemente da evolução da tecnologia, da educação, da sociedade em si, parece que tem instintos do ser humano que continuam persistindo. Por exemplo, o orgulho. O ser humano continua sendo muito orgulhoso. Ele continua achando que ele é mais do que ele realmente é. Um exemplo disso é a parábola que Jesus conta do publicano e, eu não lembro como é que é o nome do outro cara lá, mas o publicano, na época, era um cobrador de impostos. Então, ele chega a um mestre da lei, se eu não me engano, e ele senta no primeiro lugar da sinagoga e ele fala, Deus, muito obrigado, porque eu jejuo duas vezes por semana, pago os meus dízimos e não sou como esse publicano. E aí, o publicano está lá no fundo da igreja, dizendo, Deus, tem piedade de mim, porque eu sou pecador. Então, qual dos dois voltou para casa com Deus no coração? O orgulhoso, que se gloria dos seus próprios atos, ou aquele que assume para Deus, que não é nada? Então, durante toda a história da Bíblia, a gente vai ver que as pessoas que realmente têm Deus, são pessoas de Deus, são pessoas que, primeiramente, admitem para Deus e para si mesmos que elas não são nada, que elas podem ser as mais inteligentes, as mais boas. Nem mesmo Jesus não deixou ser chamado de bom, chegou para ele um rapaz e falou, bom mestre, o que eu faço para ir para o reino de Deus? Ele falou assim, eu não sou bom, bom é só Deus que está no céu. Então, nem mesmo Jesus, que era Deus, não admitiu ser chamado de bom. Então, quem somos nós, né? Eu acho assim, até esse livro aqui, é um livro muito bom, Sigmores. Tirando a parte da submissão da mulher. Mas isso é a interpretação. Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Ele vai falar sobre a moral cristã. Então, ele fala que a pessoa, quanto mais ela pensa que ela é boa, menos ela é. Então, quando a pessoa acredita que, porque ela dá uma cesta básica no Natal para uma família pobre, ou uma vez por mês ela dá uma cesta básica para alguém, ou ela paga o dízimo para a igreja, devolve o dízimo, né? Porque, na verdade, a ótica do dízimo é, eu não estou pagando, eu estou devolvendo para Deus os 10% do que ele me deu. Então, é essa a interpretação. E, então, assim, quando a pessoa pensa que ela é muito boa, porque ela cumpre as obrigações da religião, ela já perdeu. Porque a alma dela ficou maior do que o espírito. Ela se engrandece. Mas, é interessante também considerar que eu sempre penso sobre o grau de consciência da pessoa que se acha boa ou que se acha ruim. Porque quando você tem a percepção de que você está fazendo alguma coisa errada, você consegue ter essa consciência. Mas, às vezes, você, sendo do jeito que você é, você não consegue saber que você não é bom fazendo o que você está fazendo. Por isso que Jesus veio. Porque existe uma coisa diferente, existe uma diferença muito grande entre a religião e Jesus. Religião e Jesus não são a mesma coisa. Religião e espiritualidade não são a mesma coisa. Jesus, ele veio para ser o espelho, para você se olhar para ele e ver como você não é bom. Porque ele é o top dos top para você se espelhar. Então, você olha para Jesus e fala, o que Jesus faria nessa situação? Poxa, eu não conseguiria fazer o que Jesus faria nessa situação. Porque ele é high level, top. Mas, eu posso tentar. E esse tentar, para quem é cristão, para quem acredita nisso, ele é auxiliado pelo Espírito Santo. É esse o papel do Espírito Santo para os cristãos. Ele vai ser o teu consolador, o teu ajudador. E é o Espírito Santo que convence as pessoas da justiça, do pecado e do juízo. Da justiça, porque o príncipe da maldade já foi condenado, não a humanidade. E do pecado, que é o pecado da incredulidade. O único pecado, o maior pecado, é não crer que Jesus é o Filho de Deus. Todos os outros são consequência dessa idolatria, de você colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus. E todos eles são menores. O único pecado que realmente aflige o coração de Deus é você não admitir que Jesus é Deus, que Jesus existe, e do juízo, porque esse príncipe do mundo já está condenado, e é para ele essa condenação, não para nós, para os seres humanos. Porque para o ser humano é o tempo da misericórdia. É meio trash você pensar nisso, né? Você pensar assim que o cara, o pior cara do mundo que está lá preso, ou não está preso, assim, a pessoa mais... Que Hitler pode estar no céu, entendeu? Se ele realmente se arrependeu, ele pode estar no céu. Porque essa é a justiça de Deus, né? Dá uma vigésima oitava chance, não é uma segunda chance. E aí que entra o papel do Espírito Santo. Ele vai convencer as pessoas que elas não são boas. Porque só quando você se convence que você não é bom, que você tem a oportunidade de se arrepender. Então, durante a vida, as coisas que vão acontecendo, elas dão a oportunidade para que a gente perceba que a gente não é bom. Então, por exemplo, eu estava super mal-humorada ontem, né? Eu percebi o meu mal-humor. É uma oportunidade que Deus me deu, eu vou perceber que eu tenho que controlar isso aí. Que eu tenho que me arrepender desse meu mal-humor. Que eu tenho razões para ser grata. Então, isso é o agir do Espírito Santo. Quando você percebe. E Deus fala... Inteligência também. Eu o quê? Inteligência também. Mas a inteligência é um dom do Espírito Santo. A sabedoria também é um dom do Espírito Santo. Mas entra uma outra coisa muito importante, que é o coração da pessoa. Quando o coração da pessoa é cheio de orgulho, ele é endurecido. Então, o trabalho do Espírito Santo é mais árduo, né? Para te convencer. Porque Deus, ao contrário do inimigo dele, ele não chega chutando a porta. Ele pede licença. Então, Deus, ele vai te pedir licença. E aí, posso entrar? E aí, vamos mexer aqui? Vamos mudar essa atitude? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Então, assim... Deus, ele te respeita. Agora, o satanás não. Ele vai te empurrar a goela abaixo, né? E aí, a gente vê o mundo como tá. Porque as pessoas são tomadas pelos desejos. As pessoas são tomadas pelas paixões. Elas não têm controle. Porque elas são tomadas por Deus. Porque são pessoas. Porque elas são tomadas pelos instintos e por essa coisa sobrenatural que rodeia a gente. Então, muito obrigado. Vocês viram aqui um pouco do nosso Café com Calma. Hoje eu conversei com a Milena e nos próximos episódios eu vou chamar mais pessoas para conversar conosco. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like e comentem alguma coisa nos comentários, obviamente. Obrigado, Milena, meu amor, por ser minha primeira entrevistada e por falar sobre a realidade do cristianismo. Um pouco da realidade do cristianismo. O que é ser cristão. De como é você entender também não só a parte espiritual, mas entender a parte socioeconômica de uma religião. De como é você se posicionar dentro de onde você está. Para realmente entender qual que é o papel. O teu papel como igreja. O teu papel como igreja, como cristão. E se você não é, como você colabora para o desenvolvimento de uma sociedade melhor. Então, obrigado. Até o próximo. Tchau. Tchau.